Em 2022, o São Paulo da Sorte vem com ainda mais mudança de vida! Confira os sortodos do primeiro domingo do ano! Primeiro prêmio R$ 5.000 saiu para Etevaldo Santos! O segundo prêmio R$ 10.000 foi para Jorge Luiz Marostegã! E quem levou o terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy no valor líquido de R$ 45.000 foi Genivan de Souza Assunção! E o incrível quarto prêmio, uma Super Picape Toyota Hilux no valor de R$ 131.000 saiu para dois sortudos! Felipe Bezerra de Santana e Lindomar de Freitas Napoli! Cada um levou R$ 65.500 para casa! E mais 30 ganhadores no Giro da Sorte! São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!